O Samsung Galaxy S8 e S8 Plus estão aqui. Foi no final de Março que a Samsung decidiu apresentar os seus novos flagships, deixando em branco a Mobile World Congress em Barcelona, em Fevereiro. Os novos smartphones da empresa azul coreana à primeira vista e quando vistos parte traseira, até podem não ser muito diferentes dos seus antecessores, contudo, basta olhares para o ecrã para saberes que algo mudou. A ideia de Infinity Display dá-nos um ecrã de 18.5 por 9 e que ecrã este? O modelo com menores proporções conta com uma tela de 5.8 polegadas, enquanto que o modelo Plus faz-se acompanhar por um ecrã de 6.2 polegadas, ambos Super AMOLED e ambos Quad HD. Ao ouvir estes números questionamos de imediato o conforto de utilização, mas a verdade é que o Samsung Galaxy S8, por exemplo, não é muito maior do que o modelo do ano passado com o S7. Com as extremidades super finas, o novo S8 aproveita quase totalmente a parte frontal do smartphone. O terminal é confortável na mão ou assim pareceu neste rápido hands-on e interagir com ecrã é tão bom quanto olhar para ele. Os smartphones oferecem tudo aquilo que a Samsung de melhor tem para oferecer. Temos o novo processador Snapdragon 835, o Exynos 8895, que nos dará a melhor performance e maior autonomia, 4 GB de RAM, 64 GB de mora interna e ainda expansão via microSD. Os novos smartphones contam com resistência à água e poeiras com IP68 e uma bateria de 3000 mAh no S8 e 3500 no modelo Plus, ambos com carregamento rápido e sem fios. A nova câmara de 12 megapixels com abertura 1.7 dá noção a um sensor que garantirá uma qualidade fotográfica acima da média, seja com muita ou pouca luminosidade. Algo a salientar nestes Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus é a posição do leitor de impressões digitais que se viu arrastado para a parte traseira. Com o sensor ao lado da câmara, este smartphone promete dar dores de cabeça a todos que utilizam o equipamento com a mão esquerda ou mesmo para os destros. A localização simplesmente não parece um local natural. Contudo, a introdução de Iris Scanner e o reconhecimento facial dará aos utilizadores do flagship possibilidades de bloquear o smartphone de uma outra forma. Veremos até que ponto será funcional no cotidiano. Em si, os novos Samsung são um bom pedaço da tecnologia. Acompanhados pela Bixby, a nova Inteligência Artificial, estes dispositivos prometem ser um tópico quente em 2017. A DeX é também um novo tópico, tal como o Continuum da Microsoft conseguirá desligar o Galaxy S8 ao monitor e ter uma experiência idêntica à desktop. A teoria está lá, mas isso é algo que teremos mesmo de testar para afirmar o que quer que seja. Entretanto ficaremos à espera de três unidades de review para lhes dar um olhar ao pormenor. O Samsung Galaxy S8 chega às lojas por 800 e alguns euros, já um modelo Plus por 900 e alguns, um valor um pouco puxado para um dispositivo, seja ele topo de gama ou não. Não te esqueças de deixar aquele like aqui e subscrever também aqui o nosso canal. Meu nome é Filipe Alves, a reportar diretamente de Londres e vemos-nos no próximo vídeo. Portanto, bem! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti